Fala pessoal, estamos de volta aqui no SF Notícias, dando continuidade ao nosso roteiro aqui por Teresópolis, junto com a galera do Viajandinho. Vamos conhecer mais um pouco dessa cidade localizada na região serrana, Fluminense. Bora lá comigo! Agora nós estamos aqui no bairro Alto, um dos bairros que tem o maior potencial turístico de Teresópolis para juntos conhecermos a fonte Judite. A fonte Judite é um dos principais cartões postais de Teresópolis. Construída em 1920, a fonte recebe vários turistas, devido às famosas propriedades medicinais das suas águas. Seguindo o nosso roteiro aqui por Teresópolis, agora é a hora de conhecermos juntos a Matriz de Santa Tereza. A Igreja Matriz de Santa Tereza d'Ávila, conhecida carinhosamente como Catedral de Teresópolis, é dedicada a Santa Tereza d'Ávila, padroeira da cidade, em homenagem à Imperatriz Tereza Cristina. Chegamos em um dos pontos mais badalados de Teresópolis, que é a Feira Arte, mais conhecida como Feirinha do Alto ou Feirinha de Teresópolis. Bora lá conhecer comigo! A Feira Arte, também conhecida como Feirinha do Alto, existe desde 1983 e reúne artesãos de diversos ramos artísticos em mais de 700 barracas. Aqui também fica o ponto de partida dos trenzinhos que fazem um city tour pelo centro de Teresópolis. Além de tudo o que vocês viram hoje, nós ainda temos muito a apresentar a vocês. Teresópolis tem uma rota cervejeira, nós temos turismo rural, nós temos turismo de aventura. Então, se aventure, venha descobrir Teresópolis com a gente. Vem! Mais um bora lá que chega ao fim aqui no SF Notícias. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour aqui em Teresópolis com a galera do Viajandinho. Até o nosso próximo destino, em breve, aqui no SF Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri